Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Nesta segunda-feira, no quilômetro 366 da BR-116, ocorreu um acidente tipo colisão traseira envolvendo quatro veículos, sendo duas motocicletas, uma carreta e um veículo Ford Fiesta. Conforme testemunhas, as motocicletas colidiram na traseira do Ford Fiesta, o qual havia freado. Logo em seguida, a carreta também colidiu contra o veículo. A passageira de uma das motocicletas veio a óbito no local, mas três pessoas envolvidas, sendo duas gravemente feridas, foram levadas para o hospital de Camacuã. A Polícia Rodoviária Federal está no local atendendo a ocorrência. A pista está totalmente liberada.